Na corrida nacional, Lula vai ampliando a vantagem, mas aos pouquinhos também, 79,32% das urnas apuradas, agora mudou, 79,5%, Lula, 46,29%, Bolsonaro, 45,01%. É isso mesmo, Lavareda, 48, 49%. E eu estou sendo para ele chegar a 48% para a minha previsão dar certo, né, pelo amor de Deus. Aparentemente chega, mas... Aparentemente chega mais? Aparentemente chega, mas aos 50% continua o difícil. Não, não, os 50% já podemos descartar, é uma eleição claramente segundo turno, é impossível, é impossível ser resolvida no primeiro turno. Mas eu acho que pode chegar a 48% e tendo aquela coincidência dos 48,6% de 2006. Então, por que nós temos esse quadro hoje? O que parece, a terceira via foi totalmente esvaziada. As pesquisas da véspera da eleição, por exemplo, a pesquisa nossa do IPESP, dava 49% para o Lula, deu 49% de válidos. Pesquisa IPESP e Abrapel divulgada a meio-dia do sábado, 49%. Ele vai chegar ali pelos 48%, então isso está dentro do riscado. O que ocorre é que é o que parece Bolsonaro, o que parece não, com certeza, Bolsonaro pode ter levado, na minha hipótese, votos de Ciro Gomes. De Ciro Gomes, votos que também, porque quando a gente fala que Ciro Gomes é o candidato de centro-esquerda, Ciro Gomes fez um balé tão intenso em termos de deslocamento, de posicionamento político e ideológico nessa eleição, que, ao fim e ao cabo, não era exatamente um candidato de terceira via de centro-esquerda. E a rejeição que nós medimos, e isso está publicado também no sábado, de Ciro Gomes, na semana, em dez dias, depois do desempenho dele no debate associado, ou dando sinais de associação a Bolsonaro, subiu nove pontos, subiu para 46 pontos. Isso aí explica dificuldades de Ciro. Ele, de Ciro, pode ter contribuído votos para Bolsonaro, Bolsonaro pode ter levado uma franja de eleitores de Simone Tevez. E eu tenho bastante convicção de que essa redução pela metade do número de votos branco e nulo, que é um fenômeno em termos históricos, esse voto que, em outras eleições, optou pela alienação dessa feita, foi engrossar o contingente de Jair Bolsonaro. E aí